Oh, I can't believe that it's good I didn't ever think it was I can't believe it ever Balcony TV Olá, é o Balcony TV aqui no Jardim do Centro Cultural de São Paulo hoje estamos aqui com a Louise Woolley está tudo bem, Louise? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, que tema é que vamos escutar agora? A gente vai tocar uma composição minha que se chama Volta Bem Vamos a isso então, é a Louise Woolley aqui no Balcony TV O 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 Balcony TV A CIDADE NO BRASIL Parabéns aí pelo som, foi ótimo. Luiz, fala um pouco sobre o que está acontecendo convosco. Vi falar que tem um show para o próximo, não é? É, a gente faz um show aqui dia 20 de outubro. É o lançamento do meu segundo disco. Que a Vanessa faz uma participação. E, na verdade, não é nessa formação o meu disco. É a primeira vez que a gente toca junto nessa formação, na verdade. Rolou muito bem. Obrigada, foi bom. A Vanessa e o Fi também têm um trabalho lindo, o Vinícius também, das composições dele. Então, acho que eles poderiam falar também um pouquinho do trabalho deles, que eles têm de baixo e voz, e ele também. É, então, o microfone é voz, então. O que está acontecendo convosco também aí? Bom, primeiro, eu adoro o trabalho dela, então, para mim, é uma alegria ser convidada para fazer parte desse show. São composições muito bonitas. E aí, quando ela me convidou e ao Fi para a gente fazer aqui junto, a gente ficou super feliz também. Nós temos esse trabalho de baixo e voz também, estamos lançando o segundo disco. E, é isso. É, tem show em outubro em Ilha Bela. Onde? Em Ilha Bela, no festival de jazz. Ótimo, ótimo. Ah, tá. Ok. É isso aí, gente. O Balcão de TV é assim. Música boa, vista top, gente ótima. É sempre bom aqui. Música boa, vista top, gente.